Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e nesse canal eu compartilho com vocês a minha vida na Inglaterra. E no vídeo de hoje eu trouxe meu marido Renato. Oi. Pra contar pra vocês como foi a experiência de tirar a carteira de habilitação aqui na Inglaterra. Bom, eu mostrei recentemente no meu Instagram, inclusive se você não me segue já corre pra seguir lá, arroba conhecendo Londres. Eu mostrei que o Renato tinha acabado de tirar a carteira de motorista aqui, de carro. E agora eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como foi. Eu anotei aqui umas perguntas pra fazer pra ele e também deixei uma caixinha de perguntas no Instagram e eu vou responder também quem mandou as perguntas por lá. Então vamos começar. Primeira pergunta que também eu recebi no Instagram, mas eu também coloquei aqui no roteiro, que é o primeiro passo, né? Por onde começar? O primeiro passo é você entrar no site do governo, DVLA, que chamou aqui, e fazer o cadastro. Nesse cadastro você vai receber um cartãozinho, que é uma Provisional Drive License. E com esse cartão você pode usar como documento de identidade também, o que é muito bom pra você não precisar ficar andando com o passaporte e tal. É muito comum as pessoas usarem esse cartão, esse ID, pra não ter que andar com o passaporte aqui. É. Tem uma taxa que você paga, mas esse é o primeiro passo, basicamente. Tá, então você pegou o seu cartãozinho lá, o seu ID de Provisional. Você vai receber em casa. Você recebe em casa. E aí você tem que marcar a prova teórica. Quanto tempo demorou pra você marcar a sua prova teórica? A prova teórica é mais fácil de marcar. Você, em duas semanas, você já consegue marcar. Tem vários horários, vários locais pra você agendar. Então, é bem tranquilo mesmo. Coisa de duas semanas, você já tá com a prova marcada. Próxima pergunta é... Como você fez pra estudar pra prova teórica? Tem um aplicativo que você baixa, que é um simulado. Então, tem várias perguntas possíveis que podem cair na prova. Você baixa esse aplicativo, ele é pago. Coisa de duas, três libras. Então, é coisa baratinha. Serve tanto pra iOS, Android, enfim. Você baixa e faz o simulado. Você faz várias vezes até você decorar todas as perguntas. As perguntas acabam se repetindo depois que você faz umas 20 vezes. É exatamente o que vai cair na prova. Então, faz bastante. Fique confiante. Lá ele mostra que você passou ou não no simulado. E aí você tá pronto pra fazer a prova mesmo. E como é que foi fazer essa prova teórica? Se foi até um lugar, foi no computador? Como é que funcionou? Então, a prova teórica é bem parecida com a do Brasil. Então, quem já fez no Brasil, já tirou a carta no Brasil, vai ser bem similar. Marcou, agendou, você vai no lugar, no prédio do governo. Você não pode levar celular na hora da prova. Se você levar alguma jaqueta, alguma coisinha, eles dão um cadeado pra você colocar suas coisas lá, suas pertences. No armário. No armário. E você entrar numa sala que vai ter um examinador olhando umas 20 pessoas fazendo a prova no computador. Então, você senta na cadeirinha lá e faz o teste. Eu acho que vai demorar uns 20 minutos pra fazer esse teste. Bem parecido o mesmo com o do Brasil. Mas você sentiu alguma diferença? Tem alguma diferença do teste do Brasil pro daqui, teórico? Tem, tem. No Brasil, eu me lembro que são apenas perguntas de múltipla escolha. Aqui também tem essas perguntas aí que você escolhe qual é a certa. Mas também tem um outro teste. Na verdade, é junto, né? Você faz logo em seguida. Que chama Hazard Perception. Que é pra você, basicamente, você assiste um vídeo de uma pessoa meio que dirigindo o carro, meio que uma animação. E aí você tem que ficar clicando na tela onde são possíveis perigos. Então, por exemplo, você tá dirigindo e tem uma faixa de pedestre logo na frente. E tem uma pessoa querendo atravessar. E aí você tem que, com o mouse do computador, ficar clicando na pessoa pra indicar que aquilo poderia ser um perigo. E aí depois tem um cruzamento, vem um carro querendo cruzar assim. E aí você tem que clicar no carro. Então, são uma série de coisas assim que você tem que indicar na tela, no vídeo, que são possíveis perigos. E aí é isso. Mas também você pode ir treinando esses vídeos, esse Hazard Perception, no aplicativo mesmo. Ele tem uns exemplos e tal. Então é bem igual mesmo o que você faz no aplicativo com a hora da prova. E aí você fez essa prova teórica e o resultado sai na hora? Sai, sai na hora. Você recebe um certificado com uma quantidade de perguntas que você acertou e errou. E também aparece o vencimento desse certificado, que é um ano, um ano e meio. E aí tá, você tá com esse certificado, sai de lá com o certificado na mão. E aí você tem que marcar aí a prova, então, prática. E aí você tem esse período de tempo dessa expiração pra marcar a prova prática, né? Sim, na verdade é esse período até você passar, né? Então se você falhar na primeira vez, você tem até... E aí depois que acaba esse período, você tem que refazer a prova teórica. Se você não tiver passado na prática. Exatamente. E a pergunta é, depois de quanto tempo que você passou na prova teórica e aí você conseguiu marcar a prova prática? Demorou quanto tempo pra você conseguir uma data pra marcar a prova prática? É, isso é a parte mais difícil, eu diria. Você conseguir uma data disponível que seja na região de Londres aí, que tá sendo bem concorrido. Normalmente eu demorei quatro meses aí pra conseguir uma vaga. Não na região que eu queria, mas era o que tinha e eu acabei escolhendo assim mesmo. Mais afastado do centro, né? Do centro de Londres. É obrigatório fazer aula prática antes de fazer de fato a prova? Ou não é obrigatório? Porque no Brasil é. Não, não. No Brasil a gente tem autoescola e tal, mas aqui não é obrigatório. Então se você quisesse pegar esse certificado e ir direto pra prova, você poderia. Toda cara e coragem. É, mas eu realmente não recomendo. Tem algumas coisas que são diferentes aqui, a prova do Reino Unido. Então eu sugiro que você pegue um instrutor, tenha algumas aulas e depois faça a prova. E como é que você acha esse instrutor? Que você fez aula com o instrutor. Então como que você encontrou esse instrutor? É, o instrutor eu entrei no site do governo. Tem uma página que fala todos os instrutores credenciados e aprovados na região. Então, por exemplo, a minha prova foi em Tottenham, na região norte de Londres. Eu entrei, joguei o postcode lá no site e apareceu uma lista de 50 instrutores. E com telefone, e-mail e tal. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp por todos, mandei mensagem. Não todos, mas uns 30. Recebi mensagem até hoje, perguntando o preço, quanto eles cobram e tal, pra entender e fazer uma pesquisa mesmo. Quantas aulas práticas você fez pra se sentir preparado pra fazer a prova? Eu fiz o total de 10 horas. Então eu fiz 2 horas de aula cada dia, então 5 dias diferentes. E mais o dia da prova, né? Então 11 horas, vamos dizer. Foi 11 então? É, porque antes do teste ele coloca uma hora de aula mesmo, assim. Tá em conto no valor dele? Ou você pagou uma hora a mais? Não, não. O valor da diária, que é o 125 lá. Depois a gente vai falar melhor de valores. Agora indo pra questão da prova. Porque daí tá, você marcou a prova, fez as aulas com o instrutor. E agora, dia de fazer a prova prática. Eu tava perguntando pra ele porque eu também não sabia. Quando ele chegou aqui, eu comecei a bombardear, ele te pergunta. Em questão de erros. Quantos erros você pode ter durante a prova? Porque eu sei que no Brasil, você pode ter, acho que até uns 2 erros considerados mais graves. E tem não sei quantos erros mais leves que você pode fazer no Brasil. Mas é que eu lembro, assim, que, sei lá, se o carro morrer, você não ia, tipo, logo falhar na prova. Você ainda tinha mais uma chance de falhar. E aí, não dá mais certo. E aqui, como é que funciona? Aqui, durante a prova, você não pode ter nenhum erro grave. É o que eles falam de major. Que você já é, tipo assim, desclassificado. Você nem continua a prova, você volta. E você pode ter até 14 minors. Que eles falam erros leves. Que aí, eu acho que é esquecer de dar uma seta, alguma coisa assim. Mas, realmente, você... Impossível alguém reprovar só porque atingiu esses 14 minors, né? Muito mais fácil você fazer um erro grande e ser desclassificado direto. Outra dúvida que eu também tinha era se precisava fazer baliza. Porque eu sei que no Brasil precisa. E aqui, precisa fazer baliza também? Depende. Durante a prova, você tem que fazer uma manobra. Um manover, que eles falam. E aí, pode ser uma entrada com o carro de frente, numa vaga de estacionamento. Pode ser dando ré na vaga de estacionamento. Entrando com o carro na outra pista e dando ré dois carros de distância. Então, assim, tem vários estilos de manobra que o instrutor pode pedir. E também é por isso que eu recomendo fazer aula com o instrutor antes. Porque o instrutor vai te treinar pra fazer exatamente como eles querem. Olhar pros lados corretos. Virar o pescoço, assim? É, tem que olhar. Tem que olhar certinho. E tem, assim, o sentido, né? Que você tem que olhar. No Brasil, a gente não tem que virar o pescoço, né? Não lembro disso. Acho que não lembro. E eu lembro que tinha os cones aí. Aqui não tem os cones pra você. Não, não. É... Então, o teste, ele é na rua mesmo. Então, você pode pegar até rodovia. Você pode chegar, assim, com o carro a 60 por hora. Não é uma volta no quarteirão. Então, essa era a minha próxima pergunta. Se você sentiu alguma diferença com relação à prova do Brasil. Sem ser que a prova é em inglês e que o lado é ao contrário, né? Fora isso. Isso também é uma grande diferença. É... A prova do Brasil, eu lembro que ela é bem curtinha, assim. Era uma volta no quarteirão mesmo. E aqui, assim, você segue o GPS por cerca de 20 minutos. E também tem mais uns 10 minutos do cara falando, ah, vira a direita, vira a esquerda, para a esquerda. Tudo com GPS durante a prova. No Brasil não tem isso. Sim. É bem, mas é comprida. E também tem a questão do show me, tell me. Então, o examinador faz umas perguntas para você. É... Referente ao conhecimento técnico do carro. Ah, como eu pressiono a buzina. Como eu vejo... Sério? É. Você está dirigindo e ele fala, você poderia mostrar como... Como toca a buzina. É... Como você vê o óleo do motor, por exemplo. Como você vê a água do radiador. Eu não sei. É... Como você vê se o pneu está em boas condições. Aí tem umas, sei lá, umas 20 perguntas que ele pode fazer. Também tem um... Pode... Entra no site do governo, tem as perguntinhas lá. O aplicativo também mostra? Não, não. O aplicativo é só para a prova teórica. Ah, tá. A prova teste tem as perguntas e respostas no site do governo mesmo. E você achou que a prova aqui na Inglaterra foi mais difícil do que a prova prática lá no Brasil? Ou não? Sim, porque a prova é mais longa, então você basicamente tem mais tempo, mais chances de fazer, cometer erros. E para quem nunca tirou carteira de habilitação no Brasil, na vida, que é tirar pela primeira vez aqui, você acha que é mais difícil para essa pessoa ou não? Ou não faz diferença? Eu acho que não faz diferença. Eu acho que na verdade pode ser até um pouco mais fácil aprender aqui direto. Porque eu já tinha carta no Brasil, dirigia no Brasil, então eu vim com meus vícios, né? Você, quando dirige, você tem certas manias e aqui você tem que desaprender. O moço reclamando quando você pisava na embreagem, ele colocava no ponto morto e ficava chegando. É, chega o farol, tá chegando o farol, você coloca assim no ponto morto ali e espera, não. Mas realmente é só você ter mais aulas e aprender normalmente como você aprenderia no Brasil. Tá, e eu quero saber se você tem alguma dica para quem quer tirar a carta de motorista aqui, para a prova prática, enfim, que você já fez. Que dica que você dá para as pessoas que ainda não fizeram? Ah, dica... Para a prova prática, tranquilo, estude. Para a prova prática, eu acho que o maior erro que as pessoas cometem é ficar nervoso, né? É a ansiedade. Porque tecnicamente a pessoa já está, tipo, treinando com o instrutor, já sabe o que fazer certo, o que fazer errado. Mas então é vencer aí a ansiedade, estar seguro, ficar calmo e também se não passar, você faz de novo, né? É claro que você vai ter que remarcar a prova, pagar de novo, enfim, não sei. Mas também não é o fim do mundo. Então tem que ficar calmo e se sentar confiante, faz mais aulas. Isso, é. Você pode também, ah, fiz as minhas aulas, não estou seguro, remarca a sua prova, não tem custo para remarcar. É, você pode remarcar várias vezes. Eu já remarquei várias vezes a minha, por vários motivos. Mas vai para a prova seguro, confiante e é isso. O seu instrutor também vai te dar um toque, né? Para saber se você está preparado ou não. E também aqui tem a grande questão que você pode tirar a carta automática ou manual, né? No Brasil, até onde eu lembro, era só o manual que você tem que tirar. E aqui você pode tirar o automático que facilita, né? É, então você vai para a prova com o carro automático e aí na sua carteira está escrito que você só pode dirigir carro automático. Aí se você tem o manual, você pode dirigir os dois. Isso, exatamente. Mas, assim, pega o automático. É, eu realmente... Por que você quis? Eu não sei, por que você quis o manual? Você quis um desafio a mais na sua vida? É, acho que é porque eu já estava meio confiante, assim, dirigir bastante automático, é, manual. Mas eu recomendo as pessoas tirarem automático, porque aqui tem muito carro automático, não vai ser um problema, não é muito mais caro um carro automático. Ah, um detalhe muito importante, Renato, tu já dirigiu o dólar contrário, manual, porque, para quem não sabe ainda, quem chegou no canal agora, a gente morou na Austrália antes. E aí lá na Austrália também é o contrário, é mão inglesa. E lá e dirigia o intercâmbio inteiro que a gente fez lá, você passou dirigindo, manual e automático, aí você acostumou. É, sim, verdade. Bem lembrado. Agora a questão de valores. Quanto custou para tirar a carta de motorista aqui? Isso aí você não vai se perder de cabeça, mas eu anotei. Boa. Primeiro você teve que pagar pela ProVisional License, que é a carteirinha lá que ele falou do início, o ID, que hoje está custando 34 libras. Aí depois você teve que pagar pelo teste teórico, 23 libras. Depois foi o teste prático, 62 libras. E aí o teu instrutor... É, o instrutor, o preço varia, né, por isso eu mandei mensagem para vários. Quanto que você viu que era a média, mais ou menos? A média era 40 libras, para falar a verdade. E tu conseguiu por 35? É, tinha um até com 30 a hora, só que aí eu não gostei do cara, não me respondeu direito e tal. Aí tu gastou de 35 libras? É, o meu instrutor foi 35 libras a hora. Aí ele fez 10 horas, então ele gastou 350 com o instrutor. E aí tu teve que pagar uma diária que você falou do carro no dia da prova. É, no dia da prova, todos os instrutores, eles cobram a diária do carro. E também uma horinha antes da prova ali, para te dar os últimos toques, relembrar as perguntas de pergunta e resposta. E essa diária foi 125 libras, mas também aí o preço varia entre 125 até 170, cada um vai ter esse preço. Então duas perguntas para fazer para o instrutor, quanto é o valor da hora e também quanto é o valor do dia do teste. Então foi esses os gastos, no final ele gastou 594 libras, quase 600 libras para tirar a carteira de motorista. Porém, tu me falou que ela é válida aí por 10 anos, né? Cada 10 anos tem que renovar, para renovar você não precisa fazer outra prova. Não precisa fazer outra prova? Não. É, no Brasil também não, né? Não, não. Esqueci. Tá, agora vamos para as perguntas que me fizeram no Instagram. A pergunta da Sabrina foi, fala um pouco sobre a prova teórica. Eu acho que tu falou bem, assim, tem alguma coisa que você acrescentaria da prova teórica? Só estude, tem o aplicativo, né? Faz o simulado várias e várias vezes. Eu vou deixar o nome do aplicativo no bloco de informações, para quem quiser fazer o download. E aí vai testando, fazendo a prova, repete. No Brasil também é assim, né? Tem um aplicativo de simulado que eu lembro. Tem, tem. E aí repete, as perguntas são praticamente as mesmas. Outra pergunta que a gente recebeu foi, se os professores falam apenas inglês, ou se tem alguém que fala português para poder te ensinar ali. É, os instrutores, né? Tem, tem instrutores brasileiros que ensinam a se dirigir e tal, mas realmente eu não recomendo, porque a prova, na hora do dia, o examinador vai te fazer perguntas em inglês. Os itens, né? Você vai ter que saber tudo em inglês também. Então, eu só recomendaria se você não fala nada, nada, nada de inglês, se você não consegue se comunicar. Minha sugestão mesmo é pegar um instrutor que fale inglês, que você vai saber como é que chama a embreagem, o freio de mão, as indicadoras, tudo. É, eu achei interessante porque eu falei, como é que você descobriu? Como é que chama a embreagem, freio, acelerador? Como que você descobriu isso? Porque eu não faço na Ardete, eu consigo falar inglês, mas eu não sei essas coisas de cá. E aí ele falou que você também falou que não sabia, o cara foi apontando e falando, aí você aprendeu. É, os instrutores, eles sabem que a gente não é nativo, então... Eles estão acostumados, aqui em Londres tem muita gente do mundo inteiro, então eles estão acostumados com estrangeiros, então é comum a pessoa não saber o nome das coisas deles se ensinarem. E eles têm uma paciência, eles são meio que professores, né, também. É estrangeiro também o professor, né? É, o meu professor, ele foi, ele é indiano. É, estrangeiro. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi, quando precisa fazer a carta de motorista? Eu imagino que é porque quando você chega aqui na Inglaterra, ainda consegue usar a carta do Brasil, né? Brasileiros, com a carta do Brasil, podem dirigir aqui na Inglaterra durante o primeiro ano, acho. E depois disso, você tem que tirar a carta daqui. Isso. E outra coisa que também perguntaram foi se a de Portugal tem validade no Reino Unido. A gente ouviu falar que sim, mas a gente nunca pesquisou. Até onde eu sei, cartas europeias, você pode fazer a conversão pra carta de UK, sim. Pesquisa melhor aqui, aí eu não sei exatamente. Outra pergunta foi da Juliana, ela perguntou se você conseguiu agendar o teste prático. É, se foi fácil conseguir agendar o teste prático, porque ela tá tentando faz um mês e ela não consegue. É bem difícil mesmo, minha sugestão é entrar várias vezes no site. Tem até aplicativos aí que você pode colocar assim, agendar qualquer horário que aparecer disponível. Só que aí você não tem controle do lugar que você vai parar. É, eu não usei, eu realmente preferi acessar o aplicativo assim e escolher datas bem pra frente em lugares que não são o centro de Londres, como eu disse, a minha prova foi lá em Tottenham. Uma outra dica que eu dou também, e essa é muito importante, é você fazer as aulas na região da prova. Então não importa onde é a sua prova, onde você marcou, onde você conseguiu marcar, né? Porque é difícil. Procurar os instrutores na região. É, porque a primeira vez que ele agendou pra fazer a prova, você falou que não achou o instrutor lá, né? É. Que atendesse aquela região. Era muito distante de Londres, assim, era tipo duas horas e aí não tinha instrutor. E aí acabei remarcando, né? A última pergunta é do Denis. Ele perguntou quanto tempo demorou, desde o início das aulas até você marcar pra fazer a prova. O meu processo acho que demorou... Denis, tipo assim, hein? Pra fazer a prova teórica até fazer a prova prática, você falou que... O meu processo, ele demorou mais do que o normal, porque eu acabei remarcando a prova duas, três vezes. Eu comecei em julho e agora, em março, eu consegui a minha prova. Mas não é assim sempre, é porque a primeira vez... Ah, não tinha horário, aí tu marcou pra um lugar longe, aí depois ele marcou e se machucou e não conseguiu dirigir, porque ele tinha machucado o joelho. E aí agora tu marcou e conseguiu. E das aulas, quando você falou assim, vou começar a fazer a aula, até a prova foi um mês, né? Foi, foi. Um mês antes da prova. Ele primeiro marcou a prova, aí ele fez... Foi um mês e meio que eu fiz cinco semanas de aula? É, ele marcou a prova, aí você procurou o instrutor, não foi? Foi. E aí quando tava faltando dois meses pra fazer a prova, ele falou, vou começar a fazer as aulas. Isso porque eu já sabia que eu ia precisar por volta de dez horas, né? Porque eu já sabia como dirigir e tal, mas é realmente isso mesmo. Então, realisticamente, eu acho que... Eu falaria uns seis meses, pelo menos. Quatro a seis meses. É, pra você começar e terminar. É claro que você pode fazer muito mais rápido, dependendo se você conseguir fazer a prova... Agendar rápido. Agendar rápido. E quantas aulas você vai demorar. Entre quatro a seis meses eu acho que é um tempo razoável. Então foi isso, gente. Vídeo de hoje, muito obrigada, amor, por ter vindo aqui e responder as perguntas. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu gostei. Se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.